Questão número 4. O esquema a seguir representa a troca de calor e a realização de trabalho de uma máquina térmica. Os valores de T1 e Q2 não foram indicados, mas deverão ser calculados durante a solução do problema. Beleza! Considerando então os dados indicados no esquema, se essa máquina operasse segundo o círculo de Carnot, a temperatura T1, que seria a temperatura da fonte quente, em Kelvin seria igual a... Querido, ele está pedindo para você achar a temperatura da fonte quente. Ó, tem um método bem rápido para sair aqui, que seria aquela proporção entre os calores e as temperaturas, sai direto. Ou você pode fazer o rendimento, achar o valor de Q2 e depois achar o valor de T1. Eu vou direto, eu vou na proporção. A proporção diz o seguinte, ó. Existe uma proporção que diz assim, ó. O calor que sai da fonte quente sobre a temperatura da fonte quente é igual à quantidade de calor rejeitado para a fonte fria sobre a temperatura da fonte fria. Marque essa relação no cantinho do seu caderno aí, porque ajuda você a resolver o exercício assim de maneira bem rápida. Então, você não precisa nem calcular rendimento, nada, vai diretão. Então, Q1 seria a quantidade que está saindo da fonte quente, seria 4 mil joules. Temperatura da fonte quente é o que eu quero. Q2 é o que foi rejeitado, mas vamos pensar. Se está chegando 4 mil, está utilizando 800. Então, quanto que está sendo rejeitado? Está sendo rejeitado aqui 3 mil e 200. É a diferença. Então, aqui 3 mil e 200. Temperatura da fonte fria, 300. Então, aqui a gente pode cancelar alguns zeros para limpar um pouquinho, ó. Cancela esse com esse. 2 em cima, 2 embaixo. E partimos para uma multiplicação cruzada, ó. Então, ficamos assim, ó. 32 vezes T1 é igual a 3 vezes 4 mil. 3 vezes 4 mil vai dar quanto? 12 mil. Então, T1 vai ser 12 mil, não é isso, ó? 12 mil dividido por 32. Mano, isso vai dar 375 Kelvin, que nos leva à alternativa A. Beleza, querido? Então, até mais, até o próximo vídeo. E aí T1